E aí, beleza? Você já se deparou com uma central que você está no YouTube tentando ver vídeo e ela está bloqueando a imagem, né? Então aqui eu vou estar te ensinando como você... Você vê, ó, colocou para rodar um vídeo, tá? E simplesmente, pronto, ele não está deixando você ver o vídeo. O vídeo está tocando ali, mas está bloqueado. Isso daí é o bloqueio de sistema de imagens da própria central. Como você desbloqueia? Você entra no menu, tá? Você vai entrar aqui em configurações, desce até a última opção, vem na opção carro, tá? Em definições básicas, tá? Aqui em cima, geralmente fica dentro de definições básicas, mas nesse aqui vai estar assim, ó, definições de condução. Você vai clicar em definições de condução e clicar aqui, ó, em configuração de vídeo, tá vendo? Aqui embaixo, ao dirigir é permitido assistir vídeo, tá desmarcado, ou seja, não é, né? Então agora é, beleza? Então aqui você desbloqueou. Algumas centrais vêm aqui em definições básicas, então você pode procurar na sua, não é o caso dessa. Beleza? Feito isso, você volta lá, tanto o vídeo de pendrive quanto o vídeo de qualquer outro aplicativo. Agora ele permite que você assista o vídeo, beleza? Então antes era um vídeo que era bloqueado pelo próprio sistema da central. Beleza? Se gostou da dica, se inscreve no canal, dá um like se você não é inscrito, né? E até a próxima. E até a próxima.